E por falar em bênção, toda a nossa missão, ela é abençoada. E na Associação dos Filhos do Pai Eterno, nós estamos vivendo um momento muito especial. Esse momento está sendo proporcionado a todos os colaboradores da Associação. É a oração da Via Sacra. Quem está conduzindo essa oração para todos os colaboradores são as irmãs da Copiosa Redenção, que nós agradecemos muito e pelo carinho de todas. Vamos ver detalhes, então, como está acontecendo essa oração da Via Sacra, lá na Associação. Quem vai mostrar tudo para a gente é o Edson Leite. E Jesus, o amor, o amor de Jesus. No período quaresmal, a oração da Via Sacra ganha ainda mais importância para preparar o povo de Deus para a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Nesses 40 dias, os católicos são convidados a viver em oração, jejum e caridade. É importante, né? A igreja sempre também nos traz esse momento de reflexão para que a gente possa parar um pouquinho. E eu nem diria fazer um sacrifício, né? Mas realmente é necessário que às vezes a gente se saia um pouco de si, faça essa abstinência, realize sim esse jejum, para que a gente também obtenha do céu coisas maravilhosas. E sim, nesse período a gente faz os encontros em família e também a gente faz ali na quarta-feira, toda sexta-feira, o nosso momento de abstinência de carne vermelha, né? E a vivência quaresmal é algo que deve ser praticado em qualquer lugar, seja em casa, na igreja ou no trabalho. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos vai hoje. Perdoai as nossas ocorrências. Todas as quartas-feiras da quaresma, as irmãs da Copiosa Redenção vão conduzir esse momento de oração aqui no auditório da TV Pai Eterno. Um momento de fé e reflexão para os colaboradores da AFIP. E é um momento que nós temos de parada, de parar e rezar nessa quaresma, né? Nesse tempo quaresmal onde Deus nos chama a viver mais o Evangelho, a olhar para dentro de nós mesmos e fazer essa reflexão, varrer a nossa casa, talvez, para que ela esteja pronta para o tempo pascal, né? Buscando também o sacramento da reconciliação e nada melhor do que a Vê Sacra para a gente meditar. Para nós é uma alegria muito grande ter essa oportunidade, né? De estar aqui para rezar. Rezar na quaresma, este tempo que nos convida à conversão. Nada mais edificante para nós, enquanto a AFIP, Associação Filhos do Pai Eterno, trazer os nossos colaboradores aqui para experimentar um pouco mais da fé. Ter um contato mais vívido com o Pai Eterno. Buscar dentro de si essa conexão com Deus. A quaresma nos permite isso. E a associação, através da sua presidência, né? Nos dá essa oportunidade de rezar e viver o momento da quaresma de forma mais íntimo com Deus. Todos os anos, aqui na AFIP, os colaboradores são convidados para esse momento tão importante de oração. Todos os anos a gente sempre se organiza e a gente reza, né? A gente promove isso, os padres autorizam e eles nem sempre podem estar presentes. Então, nós, irmãs, paramos esse tempo para refletir com os colaboradores. A Via Sacra relembra os momentos relatados na Bíblia da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Cada uma das 14 estações é uma forma de refletir sobre o sofrimento de Jesus aqui na Terra, iniciando no tribunal de Pôncio Pilatos até o Calvário e o Sepulcro. E qualquer pessoa pode fazer essa reflexão durante a quaresma, onde quer que esteja. O momento da Via Sacra, ele é para todos nós. Nós podemos rezar em casa, nós podemos ir na igreja, na nossa comunidade. Então, você que nos assiste, você é convidado. É convidado a refletir sobre a vida de Jesus, sobre a sua entrega por todos nós. E a Via Sacra é um momento sublime de oração, onde nós podemos ver o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entrega por amor a todos nós. Façamos a Via Sacra. Oh, Mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços, intercede pelas lutas do meu coração. Oh, Mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como é do Cássio Cristo, pra que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver.